Gente, acabou de sair o trailer de GTA, eu ia gravar o React, mas eu já vi que tem um monte, aliás, o meu vídeo já foi bloqueado na hora que eu subi e tem um monte de live caindo. Galera, é muito sério o que eu vou falar aqui, eu tentei falar no Twitter, mas eu tô bloqueado no Twitter. Não façam React do GTA 6, é sério, até a Rockstar liberar isso. Esse é o strike mais sério do YouTube, é o strike que eu quase perdi o meu canal daquela vez, tá? Se você, mano, passar isso em live e tomar esse alerta da Rockstar, então se você reagiu a isso em live e tomou esse strike, você provavelmente pode perder o seu canal do YouTube ou o direito de fazer live por tantos meses, eu não sei a que ponto que tá essa regra. É muito sério, se vocês verem qualquer pessoa transmitindo, fazendo live disso ou vídeo, fala pra essa pessoa deletar imediatamente esse vídeo ou essa live, guarda e espera a Rockstar liberar os reacts, tá bom? Não posta, tá? Ele vazou, parece que é por isso que a Rockstar soltou e agora ela tá tacando strike em todo mundo que postou antes dela. Rapaziada, muito sério, avisa todo mundo que vocês seguem, não postem reacts do GTA 6, vai prejudicar o canal do YouTube de vocês, tá? Não sei com relação a Twitch, não sei com relação a outras plataformas, mas pelo que eu tô vendo aqui, pelo que eu já vi de live que foi derrubada e pelo alerta, é o mesmo que eu tomei quando eu quase perdi meu canal, tá? Não sei se a Rockstar vai tirar todos esses strikes, mas a princípio não postem e avisem todo mundo, fechou? Gravei meu react, tá prontinho, se a Rockstar liberar, nós posta. Mas é muito sério, tá? Muito, muito, muito sério isso, avisa todo mundo.